Olá pessoal, hoje vamos conhecer um kit essencial para quem busca praticidade e proteção para o seu Galaxy Tab A9 Plus. Estou falando do nosso kit que acompanha capa com teclado, mousepad, capa transparente anti-impacto, bolsa para você carregar o seu kit, mouse bluetooth que acompanha cabo para carregar e a película de vidro. Um dos itens principais que acompanha esse kit é a nossa capa com teclado. Essa capa com teclado possui fecho magnético, o teclado dela é embutido, acompanha como brinde uma caneta touch, tem um local para colocar sua caneta touch na capa. A conexão dessa capa é via cabo. O formato do teclado é ABNT, inclusive a letra C cedilha. Muitos perguntam sobre, ah, tem C cedilha? Sim, tem a letra C cedilha. O mouse é dual mode, ele é bluetooth e também serve para você colocar no seu notebook, caso seja necessário. Então, esse adaptador que acompanha aqui é para usar no notebook ou no computador normal, tá? Para usar no seu tablet, você tem que mudar essa chavinha aqui, colocar bluetooth, ok? Bom, agora vamos guardar o nosso kit. Então, essa aqui é a bolsa que acompanha o kit, né? Então, aqui você vai colocar o seu mouse, o mouse pad, o cabo para carregar o seu mouse bluetooth. Então, aqui cabe mais coisas, tá? E aqui você vai fechar, né? Você consegue fechar do jeitinho que está aqui, ó, perfeito. Coloca aqui o seu tablet, com o seu kitzinho, o mouse pad, fecha e vai embora. O seu kit pronto para você levar para qualquer lugar. Trabalho, faculdade, viagem.